Fala pessoal, sou o Bob Maxi galera, em comemoração então aos nossos 25 mil inscritos e a nova atualização do Subway Surfers que vai ser pra Mônaco, a gente vai então fazer um sorteio bacana pra vocês, tá? A regra é a seguinte, vocês aqui do canal precisam estar me seguindo lá no Instagram e curtir a foto onde eu coloquei os 4 desenhos das lives, onde eu desenhava os personagens do Subway Surfers, um deles foi essa daqui que foi a Julian, então vocês vão achar uma foto lá que tem os 4 personagens, o que vocês tem que fazer? Vocês precisam ir lá no meu Instagram, ele tá aqui embaixo nas descrições pra vocês, clica aqui, vai lá, me segue e curte essa foto, todo mundo que curtir essa foto e deixar a palavra lá, coloca, sei lá, hashtag Bob Max prêmios, é, fica assim, hashtag Bob Max, deixa o hashtag Bob Max nessa foto, deixa a curtida, comenta com essa hashtag, então você já vai estar participando pra ganhar o sorteio, pra ganhar o sorteio, pra ganhar o quadro que vai ser no sorteio, tá bom? Eu vou fazer o sorteio pro final de abril, pra dar tempo da galera ver o vídeo, colar lá no meu Instagram e poder participar, eu vou sortear de 2 a 4 quadros, esse quadro aqui, vai ser, esse, esse, e esse. Esses quadros incríveis que eu vou estar dando de graça pro pessoal aí, tá? Então lembrando, a regra pra vocês é, desce aqui embaixo nas descrições, clica no meu Instagram, vai lá, me segue, dá a curtida nessa foto onde tem as 4 imagens juntas e comenta aí embaixo, hashtag Bob Max, beleza? Boa sorte pra todo mundo, muito obrigado pela visualização de todos, até a próxima, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho